Acompanhando mesmo o trabalho dos reservas, no jogo treino contra o Ipiranga de Erechim, que disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. É claro que muita coisa foi especulada. Por exemplo, olha o Vinícius Eutrope aí. Solte-se que os jogadores estão aprovando a forma de trabalho até aqui. Um excelente trabalho. Nada de poupar alguém. É jogo decisivo. Um jogo que pode definir muito, mas muito mesmo, o rumo da Chapecoense. Algumas decisões em caso de derrota serão tomadas. Outras aprovações em caso de vitória serão consideradas. Então o momento é de reação. Cobrança é normal. Nós temos que...